Então, agora que isso daí está mais esclarecido, vamos voltar à nossa pergunta inicial, ó. Entendi como é que eu calculo as probabilidades da normal padrão, mas como é que eu vou calcular das infinitas curvas? Eu duvido aí que todos os problemas que tenha para eu fazer sejam com uma normal padrão. Realmente, não vão ser, ó. Olha aqui como é que a gente vai fazer isso. Por um método chamado de padronização. O que é que vai ser esse negócio? Vai ser uma transformação de qualquer curva normal em uma normal padrão. Então, a gente vai fazer uma mágica, ó, para transformar qualquer variável que segue uma distribuição normal com qualquer média e qualquer variança em uma variável z. Que mágica vai ser essa aqui que a gente vai fazer? Essa padronização. Vai ser essa substituiçãozinha aqui, ó. Toda vez que a gente pegar uma variável que segue uma distribuição normal, subtrair dela a média e dividir tudo pelo desvio padrão, essa variável vai virar uma variável z. Como assim virar uma variável z? Não estou entendendo isso. Vamos ver, então, num exemplo, ó. Não tem problema. No início é confuso mesmo. Vamos lá. Olha só. As notas de uma turma de probéstia têm média igual a 8 e variança igual a 0.81. 1. Sabendo que essas notas seguem o modelo normal, qual a probabilidade de um aluno ter tirado no máximo nota 9? Beleza. Então, a gente tem aqui uma variável que representa as notas de probéstia de uma turma e a gente sabe que essa variável segue o modelo normal com média 8 e variança 0.81. Certinho? E aí, ó, a gente quer a probabilidade de um aluno ter tirado no máximo nota 9. Então, a gente quer a probabilidade dessa variável x ser menor ou igual a 9. Concorda comigo? Como é que a gente vai fazer isso? A gente tem que transformar essa variável x na variável z, porque a variável z a gente conhece os valores, ok? Então, vamos fazer isso por esse método aqui de padronização, ó. Então, para esse x virar uma variável z, a gente tem que subtrair a média, então vamos lá. Subtrai a média, que é o 8, e divide pelo desvio padrão, certo? Que aqui, nesse caso aqui, o que está aqui dentro é a nossa variância, né? Então, o desvio padrão é a raiz quadrada dela, que vale 0,9. Ok. Então, agora com o valor do nosso desvio padrão, a gente divide pelo desvio padrão, certo? E isso daqui, teoricamente, já é a nossa variável z. A gente continua aqui escrevendo a nossa probabilidade, a menor ou igual a 9, só isso? Não. Por quê? Porque a gente fez operações aqui de um lado dessa desigualdade. Então, a gente, para manter essa desigualdade, sem dúvidas nenhuma, a gente tem que refazer essas operações do outro lado também. Então, aqui também vai ter menos 8 e também vai ter dividido por 0,9. Ok? Então, agora sim, a gente pode falar que isso daqui é a probabilidade disso tudo aqui, que vale z, certo? C menor ou igual a, a gente faz essa continha, ó, 9 menos 8 vai dar 1, dividido por 0,9 dá 1,25. E olha aqui que beleza, no que que a gente chegou? Um formatinho perfeito para a gente procurar valores na tabela, certo? Então, vou pegar aqui nossa tabela rapidinho, Rapidex, para a gente dar uma olhada, ó. A gente quer 1,25. Então, vou tapar aqui rapidinho. 1,2, certo? Primeira casa inteira e primeira casa decimal. E aí aqui, 0,05, certo? Então, a gente vem aqui, aqui, ó, 0,8944. Isso daqui vale 0,8944. E acredite ou não, essa daqui é a nossa probabilidade, ok? Então, reparou na máscara que a gente fez aqui, ó, a gente tinha uma variável que a gente não conhecia nada sobre os valores de probabilidade dela. A gente transformou ela em uma variável que a gente conhece tudo. E aí a gente pegou o valor da probabilidade dessa variável z. Então, vamos ver aí alguns detalhes que você pode se perguntar agora sobre essa tabela. A gente viu, ó, que ela está dando o quê? Valores de probabilidades acumuladas para a gente. Então, é mais ou menos isso daqui, ó. Num gráfico, a gente tem um valor zzinho, que são esses valores, né? Essa combinação aqui do valor da primeira coluna com o da primeira linha. E aí, esses valores do centro da tabela, eles são essa área aqui da nossa curva, até um certo ponto, ó, porque é z menor do que z, zzão, menor do que zzinho, tá? Mas aí você pode me perguntar, ah, mas e se eu quisesse calcular com outro sinal, ó, se eu quisesse z maior do que zzinho? Se você quisesse z maior do que zzinho, você pode aí lembrar que a gente usa as probabilidades complementares para fazer esse tipo de operação. A gente vai simplesmente fazer 1 menos o z de, ou a probabilidade de z ser menor do que esse mesmo zzinho que está aqui, ok? Por quê? Porque esse cara aqui a gente acha na tabela, então a gente faz 1 menos o valor dele e achou quem é, ok? Mas tem alguns outros detalhes, né? Ainda tem muitos casos aí, ó, que eu não sei como é que eu ia fazer para procurar na tabela. Por exemplo, e se zzinho fosse negativo? Ou seja, se a gente tivesse isso daqui, ó, a nossa normal padrão, né, a gente viu que ela é centrada no valor zero, então tudo que está para a esquerda dela é negativo e tudo que está para a direita é positivo. Então se a gente quer, ó, um zzinho negativo, se a gente quisesse isso daqui, ó, a probabilidade do nosso zzão ser maior do que um zzinho negativo, o que isso quer dizer? A gente quer isso daqui, concorda comigo? Tudo que está acima desse zzinho negativo é o valor da probabilidade que a gente quer. E como é que a gente vai fazer isso? Olha, lembra que eu falei que é uma distribuição simétrica? Então se existe um menos zzinho para esse lado, tem que existir um zzinho respectivo aqui para esse lado, que vai ter o mesmo valor absoluto, só vai mudar o sinal, ok? E olha só, também por causa dessa simetria, essa área aqui, você concorda comigo que ela tem que valer a mesma coisa que essa área daqui. Por quê? Porque é como se estivesse espelhado, ó, tudo que está para esse lado daqui vai ter que estar para esse lado daqui também. Então falar que a gente quer a probabilidade de zzão ser maior do que um menos zzinho é a mesma coisa do que falar que a probabilidade de um zzão vai ser menor do que a probabilidade de um zzinho, ok? Então toda vez que a gente tiver um zzinho negativo aqui dentro, é só a gente inverter tanto o sinal dele quanto o sinal aqui de desigualdade, ok? Então a mesma coisa aqui, ó, se na verdade a gente quisesse menor do que zzinho. Se a gente quisesse menor do que zzinho, a gente ia estar querendo essa areazinha aqui, concorda comigo? E essa areazinha aqui, por causa da simetria, ela é igual a essa areazinha daqui. Então, ó, a gente pode escrever essa probabilidade aqui, ó, essa área como o quê? Probabilidade do z ser maior, tá, para a direita, do zzinho positivo. De novo, a gente inverteu o sinal de desigualdade e o sinal aqui de negativo. E isso daqui a gente já viu, que para calcular quando está com esse sinal, a gente usa a probabilidade complementar. Show de bola? Então agora vamos ver aí mais alguns casos que podem ser meio traiçoeiros na hora de calcular essas probabilidades, que a gente tem que estar bem ligado nessas propriedades aí da distribuição normal, ó. Se a gente quisesse isso daqui, a gente quer a probabilidade do nosso z estar entre dois valores. O que a gente vai fazer, ó? Entre dois valores no gráfico, a gente teria isso daqui, concorda comigo? A gente quer uma areazinha entre dois valores. E olha só, essa areazinha, ela pode ser escrita como essa área aqui toda, menos essa área daqui toda, que a gente vai tirar, ó, essa parte daqui daqui e vai sobrar justamente só a área de interesse aqui que a gente tem. Então como que a gente pode calcular isso? A probabilidade do z está entre 0.2 e 0.4, é a probabilidade do z ser menor do que 0.4, menos a probabilidade do z ser menor do que 0.2, que esses dois caras aqui a gente consegue achar na tabela e aí a gente pode calcular o valor desse, ok? Mais um detalhe aqui, ó. Quando a gente quiser módulo de z maior que alguma coisa, por exemplo, quando a gente estiver falando de módulo, a gente está falando de valor absoluto. Então isso daqui, ó, ele tem que valer tanto para os valores negativos, quanto para o valor positivo, certo? Que a gente aqui só está interessado no 0.6, no 0.7, não importa o sinal que vai estar na frente dele. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, repara comigo. Opa, sem spoiler. Imagina que se a gente só tivesse essa partezinha aqui. Como é que a gente ia calcular essa parte? Essa parte nada mais é que 1 menos a complementar dela, certo? Ou melhor, vamos usar essa parte daqui. Essa parte nada mais vai ser do que 1 menos a complementar dela, concorda comigo? Mas a gente tem duas partezinhas, ó. A gente tem dois rabinhos da normal que são simétricos. Então vai ser justamente essa complementar multiplicada por 2, ok? Então, ó, as expressõezinhas para a gente calcular isso seria a probabilidade do módulo de Z ser maior que 0,5 é a mesma coisa que duas vezes a probabilidade de 1 menos, opa, duas vezes 1 menos a probabilidade de Z ser menor do que 0,5. Show de bola? Então agora que a gente ficou ligado em todas as propriedades da distribuição normal, então vamos dar uma olhada aqui no exemplo final, para a gente ficar bem craque mesmo agora. Olha só, se X segue uma distribuição normal com média 20 e variância 25, qual o valor de B, sabendo que probabilidade de X ser maior do que B é igual a 0,40? Eita, agora a gente está querendo o contrário, ó. A gente tem o valor da probabilidade e a gente quer saber quem que é esse valor que está dentro do parênteses. Como é que a gente vai fazer isso? Mesma coisa, de novo, a gente vai ter que padronizar. Então vamos padronizar esse negócio aí, ó. Para isso daqui virar Z, a gente tem que fazer a probabilidade de X menos a média 20, dividido pelo desvio padrão, que é a raiz quadrada da variança, então a raiz de 25 é 5, ok? E agora a gente repete o resto aqui, B, e faz as mesmas operações do outro lado, então menos 20 também, dividido por 5 também, ok? Isso daqui a gente sabe que é igual a 0,40. Então aqui a gente, limpando essa conta aqui para a gente, né, organizando melhor, isso daqui virou a variável Z, então já posso tirar esse negócio aqui, virou Z, ok? E aqui vamos deixar desse jeitinho mesmo, B menos 20 sobre 5, ok? Isso daqui é igual a 0,40. E agora, o que a gente faz? Agora a gente tem que colocar isso daqui do formatinho que a gente usa lá na tabela da normal. Então aqui, ó, a gente tem que inverter esse sinal. Para fazer isso, a gente trabalha com a probabilidade de complementar. Então, ó, 1 menos B de Z menor que B menos 20 dividido por 5, isso daqui é igual a 0,40, ok? E agora, ó, a gente pode passar esse menos 1 para lá, multiplicar tudo aqui por menos 1, né, organizando melhor isso daqui, deixando só a probabilidade de um lado isolado, a gente teria isso daqui, Z menor que B menos 20 sobre 5, igual a 1 menos 0,4, que é igual a 0,6. Então agora, ó, a gente já tem a probabilidade bonitinha e um valor aqui que é igual a ela. O que a gente vai fazer? Agora a gente pega a tabela e ao invés de procurar um valor de Zzinho aqui, a gente vai procurar esse valor aqui, que é o resultado da probabilidade, no meio da tabela. Então, ó, vamos procurar aqui, ó, o valor mais próximo que a gente tiver de 0,6. Vou tapar aqui rapidinho só para a gente procurar melhor. 0,6 aqui, ó, papapá, papapá, a gente poderia ter esse valor aqui, certo? Está bem próximo. Então, ó, aliás, vamos botar isso daqui que está mais próximo ainda. Repara comigo que aqui a gente tem 13 aqui de diferença e aqui tem 26, né? Então vamos pegar esse valorzinho aqui, pode pegar sempre o mais próximo que tiver. O 0,25. Então, ó, o que a gente está falando? Que esse valor aqui, qual é o Zzinho mais próximo que a gente tem de probabilidade 0,6? É o 0,25. Concorda comigo? Foi o que a gente acabou de fazer aqui, 0,25. Então, isso daqui significa que esse negócio todo aqui tem que ser igual a 0,25. Então é essa igualdade que a gente tem que fazer. O B menos 20 dividido por 5 tem que ser igual ao 0,25. E aí, isolando o B aqui nessa conta, a gente tem que o B é igual a 21,25. E é assim que a gente resolve quando a gente tem o inverso aqui dentro, ok? Gente, por hoje é só. Foi uma aula bem longa, mas eu peço muito que agora vocês pratiquem bastante esse conhecimento nos exercícios, que é muito, muito importante a gente aprender essa matéria, ok? Esse vídeo te ajudou? Responde aí! Transcrição e Legendas Pedro Negri